Leilões de eletrônicos, valem a pena? Vale a pena eu comprar no leilão produtos eletrônicos para poder revender? Bom, é isso que a gente vai responder aqui nesse vídeo. Antes de começar a responder, só lembrando, a gente tem um treinamento aí, comprando e vendendo em leilões online, onde a gente mostra para você o passo a passo de como comprar, de como analisar preço, de como vender esses produtos. Enfim, aqui embaixo você tem o link com todo o conteúdo programático. Bom, eu trouxe aqui como exemplo o Superbid, que é um site bem conhecido de leilões. Aqui eu posso pesquisar a categoria informática, por exemplo. Lembrando que eu preciso fazer uma série de análises para saber se o produto é bom ou não, entre outras situações. E aqui eu quero ver, por exemplo, vamos pegar aqui, esse NoBreak aqui. Ele está saindo R$556,00, vamos jogar ele aqui no Mercado Livre para ver se a gente encontra esse mesmo modelo. Olha aí o preço dele. Posso pegar aqui no Mercado Livre os usados. E aqui você consegue ver, olha. Então você tem vários preços, tem que ver se estão todos funcionando, tá? Então por aqui você tem uma ideia. Pega o produto aqui, no leilão que você quer ver. Coloca lá no Mercado Livre para ter um comparativo. Você precisa também fazer as análises aqui para saber se o produto está funcionando, se tem muita gente dando lance, tá? Mas assim, são diversas opções que você pode explorar. Você tem os leilões judiciais, os corporativos. A gente tem uma playlist também falando sobre isso aqui no nosso canal. Aí eu posso também pesquisar ali. Vamos pegar aqui os eletrônicos. Posso pesquisar aqui em cima pelo nome que eu quero. Ah, eu quero saber de iPhone. Quero saber de MacBook. E aí você vai ter os resultados mais específicos. Uma série de televisões. Televisão quebrada, 10 TVs por 1.200. Vou pegar aqui iPhone e ver se a gente encontra algo. Nove iPhones. Provavelmente estão com algum tipo de defeito. Nove. Apple iPhone. 1.200 reais. Ok? Então são possibilidades. Você vem aqui, analisa, vai lá e dá o lance se vale a pena. Às vezes você é uma pessoa que conserta iPhones. Enfim, com muita pesquisa, você vai encontrar produtos bons para comprar no leilão e poder vender no Mercado Livre, na OLX, no Shopping, enfim, onde você quiser vender. Então sim, valem a pena, desde que você tenha uma boa pesquisa e um bom comparativo de preço. Vale a pena você comprar para depois revender. Revender. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei. E também se inscreva em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui. E te vejo nos próximos vídeos. E aí